Deu bom? Deu bom? Deu bom? Deu bom demais! Eu vou mandar um bambu! Salve, salve, rapaziada! Beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e, desta vez, mais um vídeo aqui do nosso rumo ao estrelato, aqui no Cruzeirão Cabuloso. Rapaziada, hoje vamos enfrentar o Santos, o Vitória e, talvez, o Atlético Mineiro. Vamos ver se eles colocaram a gente para jogar mais, a gente vai para o Atlético Mineiro. Porque, está vendo, a gente está como reserva, porque a nossa condição está com a setona para baixo. Então, aí a gente vai para a reserva. Beleza? Mas é isso, mano. Vamos embora aí para cima do Santos, na Vila Belmiro. Bora, rapaziada! Entramos aqui no segundo tempo já, comecinho do segundo tempo. Então, tem jogo, hein? Tem jogo, mas vamos lá, mano. Vamos na calminha, vamos na calminha. Aquela calminha, aquela calminha, aquela calminha, caramba, já pedi a bola. Já perdi a calma aqui, já. Já perdi a calma. Já perdi a calma. O problema é o seguinte, a gente está jogando de ponta direita. Não é bom, né? Essa posição para a gente, para o nosso jogo não é bom. O bom seria a gente jogar de ponta esquerda, né? Ponta direita não é bom aí para quem é... Para quem é destro. Porque eu não sou um jogador de armar, de cruzamento na área, por exemplo. Senão seria bom, né? Eu faço um dois, passo e tento fazer o cruzamento com a perna boa, mas... Eu sou jogador de finalização. Então, se sobrar, a maioria das bolas que vai sobrar para mim, vai ter que bater de esquerda, né? Vamos embora, contra-ataque agora. Contra-ataque agora, é só ter visão de jogo, amigo. Coisa que ele não tem. Deu bom, deu bom! Não! Não! Não acredito, viu? Como é que me erro um passe desse? Beleza! Que jogada! Olha só, tem teu chute! Está vendo? Esse é o problema, né? Quando eu vou por dentro, eu vou com a perna ruim, né? Aí, roubei! Roubei! Aqui eu roubei! Aqui eu roubei! Eu vou tentar jogar de... Deu tudo errado! Rapaziada, para o ano que vem, eu vou consertar o controle, tá? Não vou ficar assim. Principalmente porque... Está dando câimbra até nos meus dedos de jogar isso aqui. Porque eu jogo em um nível alto, né? Então, exige muito, cara. Beleza! Bolão! Ganhamos! Ganhamos! Calma, calma, calma! Ah, não deu, velho! Não dominei, mano! E coisas que eu posso trazer de conteúdo para vocês com o controle são infinitas melhores do que sem o controle, né? Então, eu não tenho o que fazer. Eu vou dar um jeito de regular o analógico. Eu não sei se ele quebrou. Eu acredito que ele tenha quebrado, né? Você quebrou um miúla quase de... É cento e poucos reais, mano. É caro pra caramba. Vamos embora! Calma, calma, calma! Aí, deu bom! Deu bom! Joga pra trás! Joga pra trás! Não! Ah, mano! Pelo amor de Deus! Aí, roubamos! Roubamos! Deu bom! Deu bom! Deu bom! Deu bom demais! Eu vou mandar um bambu! Não acredito nisso, mano. Olha lá, velho. Que jogada perfeita, mano. Foi muito forte. Muito forte. Deveria ter sido um pouquinho mais fraco. Calma! Olha como é que o cara vai no carrinho, mano. Na maldade. Ó, rola pro meio. Rola pro meio. Vai pintar! Vai pintar! Não! Não era pra dominar! Não era pra dominar! Não era pra dominar! Não acredito, mano. Era um golaço que eu ia fazer. Eu ia bater de primeira, mano. Eu já apertei pra bater de primeira. Que jogo! E com esse empate, estamos ali em quarto lugar ainda. Dois pontos do Palmeiras, né? Dois pontos do Palmeiras. E tá aí, mano. Voltamos a ser titular, né? A gente tava de reserva mesmo por causa da condição. E é isso, mano. Vambora, mano. Nesse caso aqui, então, esse é o último jogo do vídeo, beleza? Eu tava fazendo mais jogos porque eu não tava entrando no jogo, né? Ali eu entrei... O jogo do Santos ali foi até bem, né? A gente jogou bem. Teve vários momentos bons ali, mas... Faltou o gol. E vambora, rapaziada! No Mineirão, vamos pegar aí um rival conhecido nosso aí. Que é o Vitória. Eliminou a gente da Copa do Brasil num jogo épico no Mineirão. Inclusive, se eu ganho de 2x0, eles viraram pra 3x2. Então, vai ser uma guerra, hein, mano? Quero perder pra esses caras, não. Vambora. Pita o árbitro! Começa o jogo! Vambora pra cima deles. Vamos jogar na calminha, velho. Naquela calminha. Olha que bola. Esse é o problema. A bola não era pro cara da frente. Era pro cara lá passando. Lá pra trás, né? Mas aí, como eu coloquei pouca força, a bola foi no cara da frente ali. Aí, por isso que não pegou, né? A bola não era pra ele. Meu Deus, gente! Ai, de mim! Beleza! Beleza! Vai dar bom! Meu Deus, que perna de pau! Por isso que dá tentar bater de primeira, né, velho? Acho que eu tava... Ó. A hora que eu recebi ali, ó. Todo desequilibrado, ó. Tudo desequilibrado. Meu Deus do céu! Posiciona. Posiciona. Se você ficar pedindo, eu não vou passar. Aí. 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 Aí! Aí! Defendeu o goleiro! A bola sobrou! Defendeu o goleiro de novo! Ai! Ai, que bola! Que bolão! Que isso! Que golaço! Gol! Do Cruzeiro! Cara, que golaço! Cara, que gol foi esse, velho? Não. Eu quero ver o replay. Eu quero ver o replay. Se liga nessa tabela, ó. Tirou o primeiro ali. Aí ele lançou. Jogou ali, ó. Jogou pra gente. Eu devolvi de primeira. Olha esse passe que o cara mandou, velho. O Wesley só precisou escorar, velho. Cara, o Wesley tá brigando pela artilharia, velho. Bizarro, né, mano? Bizarro. Caramba, velho. A gente nunca vai ser titular nesse time. Esquece. O artilheiro do time joga na nossa posição, pô. Na nossa posição ele não vai jogar, velho. Esquece. Vou ter que acostumar com a ponta direita. Ou ir pra outro time, né? Coisa que eu não vou fazer agora, né? Porque eu tô brigando pelo título, pô. Pra que que eu vou pro outro time? Meu Deus. Meu Deus. Olha a vitória. Caramba. Olha só, vem chegando novamente. Tentou o chute e defendeu. O goleiro sensacional. Que pressão do Vitória, hein? Que pressão do Vitória. Olha só, fez a primeira defesa ali. O cara jogou pro meio. Mandou. Olha, que defesa do goleirão, hein? Esse goleiro do Cruzeiro aí. Rafael Cabral, né? Ele mesmo. Eu achei que era outro, né? Porque tá sempre fazendo rodízio de goleiro. Então não dá nem pra saber quem é. Meu Deus. Caramba, mano. Não deu nem pra enxergar direito, mas... O cara mandou um voleio dali, ó. Vamos ver. Ó. Afastou de cabeça, pegou de primeira. Nossa senhora. Quase, quase, quase. Ele veio um golaço, velho. Não, sai pra lá. Sai pra lá, Tião. Sai pra lá. Tirou a gente, mano. Tirou a gente, né, velho? É justo. Justo. A gente tem um tempinho pra jogar. E o problema é o seguinte, né? Na nossa posição é o Bruno Rodrigues, né? Ai, meu Deus. Olha o Vitória chegando. A bola vai sobrando. Não. Rafael Cabral. Jogo tenso no final aqui, hein? Jogo tenso no final. O Cruzeiro vai se segurando. E o Vitória vai vir com tudo pra cima. Olha o Vitória chegando. No cruzamento, a cabeçada foi pra fora. Passou tirando tinta da trave, amigo. Que cabeçada foi essa? Olha a jogada dos caras. Olha isso. Olha. Nossa senhora. Um pouquinho só pra dentro era gol. Mas um pouquinho só pra dentro. Não precisa ter muito, não. Olha só o Vitória chegando de novo. Eles querem. Eles querem. O que o Vitória tem contra a gente? O que o Vitória tem contra o Cruzeiro? Contra a gente eles estão jogando muito. Mas não. Tirou. Beleza. Vamos, Cruzeiro. Vamos, Cruzeiro. Meu Deus. Olha a saída. Mano. Pelo amor de Deus, cara. Que saída é essa, cara? Vamos. Segura essa bola no ataque aí, velho. Segura essa bola no ataque. Três pontos importantíssimos aí. Estão brigando pela liderança, gente. Vamos lá. Senso de urgência. Segura. Lá vem o Vitória, mano. Vai ser até o final agora, hein. Vai ser até o final. Olha só. O que que é isso, gente? Parece que tá em câmera lenta. Tira. Tira daí. Acaba. Fim de papo no Mineirão. Vitória. Pra cima do Vitória. O Cruzeiro consegue uma vitória importantíssima. E vamos ver agora a tabela. Provavelmente estamos brigando aí pelo título. O Palmeiras empatou. Bom. Bom. O Santos perdeu pro São Paulo. Acho que o Santos também tá na briga. Vamos dar uma olhada aqui. Estamos empatados. Estamos empatados com o Palmeiras. E o Palmeiras tá na frente por causa do saldo, velho. Olha isso. 10 vitórias. 5 empates. E 4 derrotas, mano. Bizarro, né, velho? Olha isso. Olha esse campeonato, velho. Olha esse campeonato. E a Chapecoense, 1 ponto. A Chapecoense tá em 5º lugar. Caramba, mano. Tá em 5º lugar. 1 ponto da liderança, velho. Bizarro. Esse é um dos campeonatos brasileiros mais bizarro que eu já joguei, velho. Com toda certeza. O Santos não tava... O Santos acho que ele tava na briga há um tempo atrás. Ele já saiu da briga faz um tempo já, né? E é isso, mano. Vitória importantíssima. Agora a gente tem que vencer e torcer pro Palmeiras perder, né? Porque se o Palmeiras não perder e a gente for vencendo, o Palmeiras vencendo, eles são campeões, né? Querendo ou não, eles vão ser campeões. Mas tem muito campeonato pela frente ainda, né? A janela de transferências está aberta. Vou avisar caso você receba ofertas. Vai ser interessante, né? E não se sinta vergonha em avisar ao clube o número que você quer na sua camisa. O Cruzeiro me garantiu que quer que você continue. O clube está oferecendo um bom dinheiro, mas eu ficaria de olho em algo melhor se fosse você. É importante fazer uma escolha inteligente. Olha o meu empresário aí querendo me tirar do cabuloso. Tá maluco? Temos aqui a lista de oferta. O Cruzeiro quer que a gente continue, né, cara? Então eu vou assinar o contrato aqui com o Cruzeiro, não quero nem saber. Vou assinar, cara. Vou assinar. O time gigante, nós estamos brigando aí pelo título. E o que me importa pra mim é isso. Se eu vou ser artilheiro ou não, o que importa é título, rapaz. O que importa é título. Eu quero estar jogando, quero sim. Eu não vou estar na minha posição. Vou ter que me adaptar a jogar na ponta direita. Mas o que importa é título, velho. Então é isso, rapaziada. Espero aí que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, por favor, deixa o like. Se inscreva no canal que é muito importante. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.